E aí galera do youtube, beleza? Rafael trazendo mais um vídeo pra vocês, estamos aí subindo numa cachoeira, olha o tamanho desse monte aí galera, o baguinho é louco, vamos pegar uma hora de estrada, e vamos lá, e é nóis, vou dar uma acelerada no vídeo, ó, já quase cair aqui, vou dar uma acelerada no vídeo aí, e assiste aí que é nóis galera. E aí 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 E a gente vai estar com o bucho Fazer nova série do canal, buscando aventura Vamos, gente, fazer série do canal, buscando aventura Buscando aventura Ou não, buscando lá em busca de uma aventura É... Mas tem ela ainda, da nova série do canal em busca de uma aventura É, eu não tenho uma caixa ruim, né? Olha o caminho que tem que pegar Vai! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Ai, eu não tava com o bucho Caraca, eu não tava com o bucho Não tem por uma hora que eu moro pra cá Onde é que o senhor tá ficando bem? Tá vendo uma coisa Eu tô falando assim, Lucas, Matheus,... Olha a lama aqui, galera Vou pisar, meu Deus! Ai meu pé, eu tiro ela, tô louco! Meu Deus, eu venho! Aprendeu comece. Aprendeu! Vamos aí, galera! Carebu! Grava aqui. Aqui, ó. Tá mais aí, galera. Vamos, galerinha. Vamos. Eu não gosto de ficar atrás, né? Ó o barulho. Da cachoeira. Nós seguimos a série. Desafio em Dosa Dupla. Nossa, mano. Nada a ver. Tá amangando, hein? Olha o barulho da cachoeira. Olha o barulho da cachoeira já, hein, galera? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas já estamos ouvindo, hein, galera? Que aventura é essa, hein? Vai ser a nova série do canal. Em busca de uma aventura perfeita, galera. Olha a cachoeira aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Olha lá, todo mundo lá na frente. A cachoeira é aqui, galera. E aí, galera, a gente vai continuar subindo a cachoeira, hein? Uhul! Espera aí, o cachoeira é que tem que manguei aqui. Uhul. Mas, ó, aqui é só o cachoeira. Vamos. Vamos. Ô, cachoeira. Fala aí, que a gente tá que a gente pode fazer vida nesse vídeo. Eu posso te manhar? Olha aqui, galera. Tamanho da cachoeira. Pega lá em cima, lá. Vê, galerinha! Suave tanto na cachoeira. Chegamos aí na cachoeira, galera. Pode se manhar? Tá? Vamos lá, velhinho. Então, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal